Música Às nove horas da manhã, o candidato Roberto Rocha tem encontro com grupos de jovens em São Luís. À tarde, participa de reunião com a coordenação do núcleo de apoio temático do partido. Flávio Dino participa pela noite de plenária dos direitos humanos, PROCON, Juventude, Negros, Mulheres e Cultura. E depois de bate-papo ao vivo em rede social. Rosiana Sarney, pela manhã, grava programas de rádio e TV. À tarde, faz gravações externas. Odívio Neto visita o município de Chapadinha para o Fórum de Defesa à Vida do Baixo Parnaíba. Às duas da tarde, Ramon Zapata apresenta plataforma política no Fórum em Defesa da Vida do Baixo Parnaíba, em Chapadinha. Às sete da noite, participa de Sabatina em TV de São Luís. Maura Jorge, pela manhã, participa de Sabatina em rádio local e, pela noite, inaugura comitê no Quadraque.